Conhece? 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 Tu conhece a taluca de cheirão e pisada De tanta porrada seca na xéria da safada Cata de capa, de capa, de capa, de capa, de capa É bola na vara, vai gabiçoa abusada Chama a bunda catarada que já vem jogando a rada E aquela tal da jaca, cabianca, foi de base Gosta de uma sacanada e já vem pronta pro combate Não esqueçam da Robertão que vem jogando o rabetão Quando ela tá aqui em Brasal ainda libera o botão Essa é a seleção das minar que fode bem Todo lugar que tu vai e pode crer que sempre tem Essa é a seleção das minar que fode bem Todo lugar que tu vai e pode crer que sempre tem Mas você já vai novinha, porra, que tá uma teca de Mas você já vai novinha, porra, porra Claro que ela não tem essa porcinha da brega Vai ser mano foguete, ela vem da surra de pau Porra de pau, tá surra de pau, tá surra de pau Conhece? 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 Tu conhece a Thalita, deixei ela enguiçada De tanta porrada seca na xereta da safada De capa, de capa, de capa, de capa, de capa, de capa É bola na vara, vai gabiçoa abusada Chama a bunda catarada que já vem jogando a rada E aquela tal da jaca, cabianca, foi de base Gosta de uma sacanada e já vem pronta pro combate Não esqueço da Robertão que vem jogando o rabetão Quando ela tá lembrada, ainda libera o botão Essa é a seleção das minac, fode bem Todo lugar que tu vai, pode crer que sempre tem Essa é a seleção das minac, fode bem Todo lugar que tu vai, pode crer que sempre tem Você já vai novinha, fode crer que sempre tem Você já vai novinha, foda que sempre tem Você já vai novinha, foda, foda, foda Ela seca com surra da brega, vai se mano fogueta Da surra de pau Da surra de pau Da surra de pau Da surra de pau Da surra de pau